Poucas pessoas no mundo têm a oportunidade de alugar um iate para passar um final de semana com seus amigos. E ainda menos os que têm a fortuna e oportunidade de adquirirem um. E é por isso que nesse vídeo veremos os iates mais caros e luxuosos do mundo. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Assim você ficará por dentro de todos os vídeos. VENUS Com leveza incomum, por ter o seu exterior feito de alumínio, este iate foi desenhado e projetado pelo fundador da Apple, Steve Jobs. O barco tem entre 70 e 80 metros de comprimento. Terraço com hidromassagem na proa, amplas janelas e painéis especiais de vidro. Também conta com uma lancha rápida para chegar aos portos pequenos. O controle do painel, claro, é feito a partir de 7 iMacs de 27 polegadas. Os detalhes do design são minimalistas e suaves, características comuns em todas as criações do fundador da Apple. FALCÃO MALTES O iate ultra-veloz, parecido com um navio pirata do século XVIII, está equipado com um sistema inteligente, de modo que apenas uma pessoa consiga comandá-lo. Quando o segue a toda velocidade pelo mar, mostra um espetáculo bonito e fascinante. Ele conta com muitas opções de entretenimentos diferentes, como botes e motos aquáticas, para a prática de esportes. Já à noite, é possível assistir a filmes no Convés, tomando coquetéis. Tudo isso está à disposição de qualquer pessoa, desde que esteja disposta a pagar o montante insignificante de 400 mil dólares por semana. Rising Sun Rising Sun é um iate construído pela empresa alemanha de iates de luxo, e é considerado o 11º maior iate do mundo, contando com um comprimento de quase 138 metros. Seu interior é incrível, e conta com 8 cabines, que comportam 16 convidados, além de outras 30 que comportam os 45 tripulantes. Além de tudo isso, ele conta ainda com um porto interior, para um mini submarino e 3 lanchas. Seven Seas Construído pela companhia holandesa Oceanco, o Seven Seas possui piscina com borda infinita, um cinema com tela de 5 metros, heliporto, academia de ginásticas, um spa e uma sala de massagens. O barco ainda tem uma suíte master, duas suítes VIP, dois quartos duplos e mais um sexto quarto simples. O diretor Steven aluga seu barco por 1,3 milhões de dólares a semana, o que é um recorde em aluguéis de iates de luxo. Mergeb Este fabuloso iate com 133 metros de comprimento, é considerado uma das embarcações particulares mais bonitas já criada. Ele oferece uma grande comodidade para todos os hóspedes. O Mega Iate possui em seu interior nada menos que 10 suítes, que podem acomodar até 24 pessoas. Entre as comodidades a bordo, inclui uma sala de cinema ao ar livre, jacuzzi na parte de fora e uma no interior, e um heliporto. Dilbar Dilbar é um magnífico iate de 110 metros de comprimento, fabricado em 2008 pela empresa Lursen Yachts, em nome do bilionário russo Alisher e entregue no ano de 2008. O exterior foi projetado pelo arquiteto naval Espen, em tons perolados e dourados. A maior parte do espaço, no entanto, é coberta e privativa. Por isso, nem de helicóptero é possível ver muitos detalhes da embarcação, apenas os heliportos. Apesar de sua enorme dimensão e seus três níveis, Dilbar tem a capacidade para abrigar até 40 pessoas em nove luxuosas suítes. Octopus Este iate é um dos mega-iates mais impressionantes do mundo. Octopus mede 126 metros e é propriedade do milionário Paul Allen, um dos fundadores da Microsoft. Construído, personalizado e entregue em 2003, pode-se acreditar que naquele tempo ele era o iate maior do mundo. Conta com dois heliportos e uma lancha de 19 metros, sem contar com um total de sete botes pequenos a bordo do barco. Octopus oferece alojamento para 26 hóspedes, em 41 suítes. Também conta a bordo com 57 membros da tripulação, para garantir uma relaxante experiência nesse luxuoso iate. O mega-iate conta com uma incrível piscina, que está localizada em uma das coberturas, onde dá para ter uma incrível vista do mar. Também conta com dois submarinos, sendo um operado por controle remoto, para poder explorar o fundo do oceano. Super Yate A Este é um barco de luxo, com 119 metros, dos bilionários Andre e Alessandra, que moram em Hamburgo. O iate conta com muitos detalhes luxuosos, que causam um conforto inexplicável. Conta também com uma equipe de 42 profissionais altamente qualificados para atender os hóspedes da melhor maneira possível. Já na parte de fora, ele conta com três piscinas, várias garagens para os seus visitantes guardarem seus carros e um heliporto. Eclipse O que fazer quando você repara que há 590 milhões de dólares sobrando no seu bolso? Bem, se você é o chefão do Chelsea, uma das opções é a construção de uma verdadeira ilha flutuante, cheia de sistemas de segurança, como detecção de mísseis. Com 163 metros de comprimento, ele conta com 24 cabines para convidados, cada uma delas com uma tela de cinema de 1.8 metros, duas piscinas, várias jacuzzi e uma discoteca. O barco tem uma equipe de 70 funcionários e tem um custo anual estimado de 60 milhões de dólares. Entrar na embarcação é fácil, desde que você tenha sido convidado. Claro, além de seus dois heliportos, o Eclipse também tem um mini submarino para mergulhos de até 50 metros e três barcos menores. Protótipo do iate Bill Gates Este iate futurista será a próxima casa marina do presidente da Microsoft, Bill Gates, e foi totalmente desenhado ao seu gosto. Olhando de cima, o formato do barco parece ser uma flecha que atravessa o oceano. Na parte de dentro, podemos observar sua moderna arquitetura. Conta com paredes totalmente desfabricadas em vidro, para que a luz possa entrar e iluminar todo o seu interior. No dormitório principal, conta com um teto panorâmico, com uma visão espetacular, controlado totalmente por controle remoto. E esses foram os 10 iates mais luxuosos e caros do mundo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!